A operação que teve início por volta das 5 horas da manhã desta quinta-feira pretende combater o tráfico de drogas e armas e ajudar na redução dos roubos de cargas no Rio de Janeiro. O Estado registra atualmente média de 23 casos por dia, praticamente um por hora. Nos 12 primeiros dias do ano, foram 281 casos do crime. Desde 2013, as ocorrências não param de subir. Em 2017, até novembro, foram mais de 9,4 mil roubos, um aumento de 10,5% em relação a 2016. 3 mil homens do Exército Aeronáutica e Marinha, com apoio de carros blindados e aeronaves, estão realizando operações surpresa para combater o tráfico de armas, drogas e roubo de cargas nas principais vias que dão acesso ao Rio de Janeiro. Em decorrência da mudança do modo desoperante das quadrilhas de roubos de carga no Rio de Janeiro, houve necessidade de um reforço nessa operação. Então, entraram as Forças Armadas a partir de agora. Isso faz parte de um protocolo que foi assinado, de intenções assinadas entre o governo federal e o governo do Estado do Rio de Janeiro, aonde cabia ao governo federal intensificar as ações de patrulhamento e combate ao crime organizado nas vias federais no Rio de Janeiro. As operações têm foco na BR-101, BR-040, Dutra e no Arco Metropolitano. O Estado do Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, onde tem tido significativas apreensões, vindo da fronteira dos países vizinhos, como também nas rotas internas, como nos estados de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, a PRF tem intensificado as ações nesse sentido com foco no Rio de Janeiro. O emprego de mais efetivo, ele consequentemente melhora os resultados de apreensão como um todo. Nós vamos agir sempre de surpresa, inopinadamente, mas que não há prazo para término. Ou seja, enquanto durar essa operação de garantia da lei da ordem no Rio de Janeiro, ou seja, enquanto também é o tempo deste governo, essa será uma ação permanente.